Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Olha, podemos considerar isso uma metáfora. Vamos lá, pense em você que tem um prato de louça de um valor sentimental indescritível, passou por gerações, enfim, aí você derruba o prato, coloca o prato em um lugar inadequado, lá o prato cai, consequentemente isso corria um risco, você colocou lá, ele caiu, quebrou, mas não foi de propósito, o prato quebrou, se espedaçou, logo, ninguém à sua volta, você vai e pede desculpas para o prato, o que acontece? Desculpa, prato, por ter te quebrado, te deixado em pedaços, o prato simplesmente fica do mesmo jeito que estava, em pedaços, não tem o que fazer, sendo assim, logo se vê e logo se entende que, o que é possível, o que é possível, você pegar esse prato, os pedaços, os frangalhos, juntá-los e, vagarosamente, vagarosamente, ir colando os pedaços e montando de novo, logo você vai ver que o prato vai estar com o prato todo colado, todo cheio de marcas, cicatrizes, mas é um prato que vai ter utilidade de novo e terá o mesmo valor sentimental que tinha anteriormente, só que ficarão marcas, ficarão cicatrizes, mas esse prato vai voltar a ser o prato de indigamente, com o mesmo valor sentimental entre outros. Moral da história, se você pede desculpas quando acontece alguma coisa na sua vida, você, supostamente, prejudica outra pessoa e a si mesmo, se você pede desculpas aleatoriamente, não vai dar em nada, tem que ser com o coração, consequentemente, aquilo que tornou a ocasião e até mesmo o destino complicado, pode ser mudado, através desse gesto, através dessa moldagem. Então, tudo é possível, mas depende da forma que você trata o ocorrido. Entenderam? Entenderam? Beijo no coração.